Duas ou três coisas Posso até te sugerir Não vá pela sombra não Desde o dia Desde a luz te colorir Quem já viajou no ponte do sonho Sabe onde ele vai parar Salta muito antes do fim da linha Na curva do mar Duas ou três coisas que eu sei do mundo Eu podia te ensinar Mas cada mergulho é um Vá bem fundo E aprenda logo a nadar Música 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 Quem já viajou no ponte do sonho Sabe onde ele vai parar Salta muito antes do fim da linha Na curva do mar Duas ou três coisas guardo comigo Que eu podia te contar Mas quem tá com Deus não corre perigo Vai Onde o vento te levar Música 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 Música